Eu precisei de apenas 10 minutos para preparar esse sanduíche Maravilhoso, muito saboroso e eu decidi ensinar para vocês Grande dia pessoal, sucesso a todos Para fazer essa maravilha muito fácil, só vamos precisar dourar meia cebola E também meio pimentão Para quem já chegou deixando aquele grande like, aquele grande compartilhamento Gratidão Já deixa aquele boa noite para mim e já adiciona meio tomate Misture Coloque salsinha a gosto E vamos preparar essa maravilha também com sal, pimenta do reino e páprica No final desse vídeo, vou selecionar uma ou mais pessoas Para mandar um grande beijo e um grande abraço Então não perde tempo, já coloca o lugar de onde você está nos assistindo hoje Beleza? Sucesso! Vamos agora para o próximo passo Para o próximo passo só vamos precisar de 4 ovos e vamos bater ele muito bem E se você quiser fazer menos quantidade é só diminuir sem problemas Sucesso! Vamos lá para a frigideira Coloque manteiga Se preferir pode fazer com óleo mesmo sem problemas Peguem agora os nossos ovos e vamos temperá-los com pimenta do reino e sal Adicione na frigideira Fogo baixo e tampem Deixa tampado aí por 2 minutinhos E quando destampar a gente vai colocar a nossa primeira mistura Coloque em um canto E para complementar, deixar um toque maravilhoso Vamos colocar um pouco de queijo Na verdade Queijo a gosto E presunto Vocês podem colocar fatiado também Sem problemas E já podemos finalizar virando E olha como é fácil Eu quero que vocês escrevam aí Olha só que maravilha galera Sucesso né? Sou empolgado para comer essa maravilha É muito bom Quero que vocês escrevam aí Se Essa maravilha combina mais para o café da manhã Ou café da noite Jantar ou almoço Podem escrever aí Tá? Espero que vocês estejam gostando Quem estiver gostando Patrocina o nosso canal agora Deixando Apertando muito No botão do like E Podem compartilhar à vontade Tá? Vou experimentar agora essa maravilha Vocês vão ficar com água na boca Enquanto eu vou experimentando Eu já vou selecionar Alguém aqui para eu mandar um grande beijo E um grande abraço né? E o nosso grande beijo E o grande abraço De hoje Vai para a Fátima Mello Beleza? Sucesso Ela que é de Caxias do Sul E adora muito as nossas receitas Tamo junto Fátima Que Deus te abençoe E receba todo sucesso Além da Fátima também Eu vou mandar um grande beijo E um grande abraço Para a Edna Que curte muito as nossas receitas Ela que curte e compartilha muito Ela que está falando de Interlacos Que Deus te abençoe Edna E receba todo sucesso E é isso Fiquem com essas imagens maravilhosas Quem gostou Deixe aquele grande like E deixe a sua opinião aí nos comentários E... É isso Espero que vocês transbordem de sucesso Lembrando que receita compartilhada É receita abençoada Muito boa Super recomendo Amanhã estou de volta Com mais uma receita fácil Sucesso E... 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 Legenda por Sônia Ruberti